Por que entrar pro clube da autoestima? É bem simples, eu penso no clube da autoestima como um caminho. É um caminho pra mulheres que já entenderam que precisam levar uma vida mais virtuosa. Uma vida que você olha pra dentro de si, que você olha pro espelho também e pensa Eu tô buscando ser a minha melhor versão, eu tô dando o meu melhor todos os dias. É pra quem, depois de acompanhar várias pessoas e perfis aqui no Instagram, no YouTube, enxergou essa importância de levar uma vida com sentido de verdade. É pra quem quer construir uma família pautada em valores e bons princípios. É pra quem deseja encontrar um bom esposo ou só viver bem um momento de espera, mas não sabe como colocar isso em prática. Então, eu sei que essa caminhada, né, rumo ao amadurecimento é muitas vezes solitária. Parece que não tem ninguém na família, na escola, na faculdade e até na igreja que queira levar uma vida mais a sério. Então, foi por isso que eu criei o clube da autoestima. Pra gente ter esse ambiente propício pro amadurecimento e reunir mulheres com o mesmo propósito. O clube é esse lugar onde você pode encontrar um ambiente todo preparado pra você aprender, de fato, a ser uma mulher autêntica, com virtudes, a desenvolver uma autoestima verdadeira e ser luz de verdade nesse mundo. Se nesse ano você quer fazer diferente, quer caminhar com a gente rumo à sua melhor versão, eu te convido a entrar pro clube da autoestima. Mas agora é com você, né? Esse passo é seu e eu não posso dar ele por você. Eu falo que o clube é, de fato, pra quem quer. Então as inscrições estão abertas, o link tá aqui na minha bio.